E aí jovens, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, só trazendo aqui pra vocês a informação da data de lançamento do Shinobi Striker. Na verdade, esclarecendo tal informação. Como vocês sabem, na última semana eu tinha comentado que a bandagem japonesa, por meio do canal 876TV, foi lá e divulgou o trailer do Shinobi Striker, claro que em japonês. E na descrição desse trailer, nós tínhamos duas possíveis datas de lançamento para o Shinobi Striker. Uma data que seria no mesmo dia lá do Storm Trilogy, e uma outra data que, se eu não estou enganado, seria mais ou menos um mês depois. Essa data do Storm Trilogy e a data anterior, e até mesmo a precificação que a gente tinha visto, que eram dois preços diferentes, foram informações totalmente removidas daquele vídeo, da descrição daquele vídeo. Então, eu estou mostrando aqui o print desse vídeo mais atual, no dia 11 do 4, onde eu estou verificando isso. E aparentemente, nada mais foi do que um erro da Bandai em divulgar a data de lançamento do Shinobi Striker. Não era realmente a data. Como eu havia especulado, se fosse a data certa ali, eles teriam incluso isso no trailer, que não foi o que aconteceu. O Storm Trilogy e Storm Legacy têm suas datas inclusas no trailer, e também não faria sentido, seria um tiro no pé. Da própria Bandai, lançar o Naruto Tsuboru do Shinobi Striker no mesmo dia do Legacy e Trilogy. Mesmo sendo jogos remasterizados, a franquia Storm tem um nome muito maior do que Shinobi Striker. E a galera está muito mais empolgada para o Storm Trilogy e Legacy, do que até mesmo esse jogo estreante. É o que acontece normalmente nas franquias estreantes. Então, isso não faria sentido e eu fico feliz de que eles não estão lançando esse jogo em uma janela de lançamento bem próxima do Legacy e Trilogy. Lembrando que a Bandai costuma divulgar suas datas de lançamento em até 5 meses ou 6 antes do lançamento oficial. Então, eu assumo que nós vamos ter esse jogo ou no segundo semestre de 2017, ou no início ou até no meio, claro, que em algum período de 2018. Mas eu duvido muito que a gente veja esse jogo brotando agora no primeiro semestre de 2017. Então, a galera que estava desesperada, ah, o que eu vou comprar, remaster ou o Shinobi Striker, realmente parece que o jogo ainda está em desenvolvimento, ainda tem muito chão para andar. E, assim, na minha opinião, é bem difícil que esse jogo saia assim esse ano. Eu já achei o anúncio bem cedo, mas, de qualquer forma, vamos aqui esperar para mais informações. No mais é isso, galera. Mais uma vez agradecendo todo o suporte de vocês. E também não se esqueçam de comentar com a opinião de vocês na descrição, né? Essa questão da data era algo que estava atrapalhando vocês e vai facilitar agora a vida de vocês ou vocês não vão pegar o Shinobi Striker, vão pegar o Storm Trilogy e Legacy. Comentem aí, o comentário de vocês é sempre muito bem-vindo. Então, um grande abraço e até a próxima, jovens. Fui!